E aí Oi família Boa semana a todos aí Se cuida tá Ao menino MC Kev aí nosso sentimento Tá Moleque que eu conheci através do MC Magal Aqui na quebrada no show No futebol beneficente Moleque Da hora Os MC de São Paulo ou do funk Eles tem muita ligação com o rap nacional Porque as referências deles Sempre foram o rap nacional MC Guime já me deu um salve Rodolfinho, Menor da VG Vários outros mano O próprio Magal também Sempre teve a referência Dentro do rap Eu fico muito feliz de ser referência pra esses moleque Tudo aí E eu tenho grande admiração, é como eu falo A gente É da música E a gente não sabe como a nossa música Chega e quais estilos chegam Tem uma dupla famosa de sertanejo Também que me deu um salve Tá ligado mano Falando que O Um O Um sertanejo Que faleceu Qual o nome daquele sertanejo que faleceu O que é o irmão dele que tá fazendo sucesso O Araújo lá Felipe Araújo né Que faleceu lá do acidente Felipe Araújo cara O cara Que esse cara curtia Rap nacional até umas horas Curtia o gordão Curtia RZO É mano E assim E aí eu comecei a observar O moleque andava com as camisetas do Tupac Meme e tal E Goiânia tem muito isso né mano O cara vai trabalhar E o funk não era diferente né mano E faço até desculpa Esquecer o nome do moleque Minha cabeça tá milhão mano Então assim E aí isso responde também Porque muitas vezes Essas participações Essa parceria do gordão Com muitos dos moleques Porque mano A gente não tem Esse tipo de fronteiras Que é colocado muitas vezes Por um Por uma ideologia burra De não entender mano Que A gente A gente tem que dar um com o outro Como ser humano né Independente de estilo Independente se você Coríntia São Paulo Framengo Eu sou corintiano Mas você vai gostar menos do Dexter Porque o Dexter é São Paulino Ou menos do Bro Porque ele é Santista E rola muito isso Ou porque o cara é do Candomblé Ou porque o cara O outro é religioso Então assim Essas merda Ou por causa do estilo do cara É ridículo Então a gente gosta de pessoas Seres humanos Como seres humanos Independente das escolhas Se Se é Heterossexual Se é homossexual Tá ligado mano E a gente tem Essa sensibilidade sim E eu sempre recebi Com muito carinho mesmo O amor que eu recebi Do pessoal do funk Perteveu esse Kevin Realmente foi uma porrada E E é isso A gente deixa todo o respeito A família aí Tá E também deixar também Nosso coração aí Também A todas as pessoas Que perdeu alguém De alguma forma Né mano E A gente sabe que o cara Que o Kevin É uma pessoa Que é conhecida na mídia A gente acabou vindo aqui falando Mas todo dia Morre pessoas Todo dia morre Pessoas que é importante Para alguém Então A gente deixa nossos corações Aí E nosso respeito Nossos sentimentos A todo mundo Que de alguma forma Perdeu alguém Que ama Que gosta O prefeito de São Paulo Morreu Independente de ideologias políticas É um ser humano O filho dele de 15 anos Ali Com certeza Tá nesse momento Sentindo falta do pai A família também E que Deus abençoe De verdade também Que Deus conforte o coração Da família Covas Aí também A todos Como que vamos aí Uma ótima semana Fé pra tudo Pé no chão Aproveito pra dar um abração Aí Né Curtir as pessoas Quanto você tem saúde Tá vivo Porque É o que importa Família No final É o que importa Mais do que qualquer coisa Você tá bem com as pessoas Cuidar da família Receber esse amor É do amor Receber ensinamento E passar ensinamento É o que fica É o que importa O resto De verdade família É resto Fica com Deus aí Se inscreve no canal Compartilha Fé